Música E aí pessoal E aí, vocês começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, antes de mais nada eu queria deixar claro aqui que essa notícia foi o Ponteiro Gamer que me avisou Porque eu acordo de manhã, cara, e eu vou ligar o PC uma, duas horas depois que eu já estou acordado Então eu não vou entrar em sites assim que as últimas guias estavam abertas Pra você que não sabe, ontem a gente ficou praticamente o dia todo esperando por uma notícia sobre a versão 0.15.3 Afinal, foi anunciado no site da Moja logo pela manhã que ela sairia em breve O em breve nós pensamos alguns minutos, depois algumas horas, depois vem o que vai sair de noite e acabou que não saiu Então, agora de manhã o Ponteiro já viu lá no site que tinha postado um pequeno aviso Eu vou ler e interpretar esse aviso pra vocês E é o seguinte, cara, provavelmente a versão deve sair hoje Mas o aviso tá muito complicado de ler porque a tradução de todos os tradutores é aparentemente uma bosta segundo o Ponteiro E que eu fiz o seguinte, me deu trabalho de apenas interpretar e usar a tradução do Google Chrome Mas é uma coisa óbvia de entender, cara, se liga só É mais ou menos o seguinte, devido a algumas falhas provocadas por pequenos pokémons infiltrados nos escritórios da Moja Distraíram a força de trabalho E essa atualização é apenas rolar para fora para usuários do Google Vai ser para todas as pessoas em uma atualização futura Basicamente isso E o que significa? O que dá a entender? Na verdade eu acho que eles quiseram poupar uma piada aqui Pra você que não sabe, pokémon, cara, sim, pokémon Seria algo como mais ou menos monstro de bolso, beleza? Daí a tradução e tal ficaria pokémon, seria alguma coisa como monster pocket, alguma coisa assim, certo? Mas acontece o seguinte Pra você que não sabe, pra você que não acompanha desenvolvedores no Twitter Eles estão fanáticos, cara Eles estão muito viciados também em pokémon GO Você pode ver o Shogui lá Inclusive eu acho que o Shogui já perdeu o ginásio lá que ele tinha conquistado O Shogui tá viciado nisso O Tomás, uma parte dos desenvolvedores da Moja Não especificamente do Minecraft PE, mas uma parte dos desenvolvedores da Moja Estão viciados nessa bagaça de pokémon GO, beleza? E pra você que não sabe, cara Pokémon GO tava pra sair no Brasil aí Na verdade a especulação é hoje também, né? Enfim Ontem saiu em mais alguns países Antes de ontem saiu em 23 ou 26 países, se eu não estou enganado E todo mundo tá querendo jogar e tal Alguns desenvolvedores da Moja Provavelmente do MCPE Acabaram se distraindo Eu acho que isso é uma desculpa bem esfarrapada mesmo E não postaram na versão ontem, não publicaram Ontem quando foi feito o anúncio Inclusive eu trouxe o vídeo aqui Foi anunciado que seria uma versão alfa oficial Para todas as plataformas Então aparentemente ia ser pra Windows Phone Ia ser também pra Windows 10 Ia ser pra iOS Porém agora, nesse aviso Eles não só falaram que Devido ao pessoal ficar jogando Deu pra entender isso, cara? Pequenos monstros provavelmente é pokémon Então, devido ao pessoal ficar jogando muito Eles não conseguiram liberar a versão E agora a versão será liberada apenas para Android Nós não sabemos se o Windows 10 também vai ser liberado Porém aqui embaixo O aviso pra Windows 10 e pra Android Continua a mesma coisa E pra iOS e pra Windows Phone aparentemente não vai rolar mais Porque nós não sabemos Talvez Eu já tinha comentado com alguns inscritos no vídeo de ontem lá Que talvez essa seria a última versão Mas provavelmente não Nós teremos uma 0.15.4 aí Porque essa 0.15.3 Vai ser mais alguns testes de bug Beleza? Nós, como sempre, cobaias da Mojo, né? Mas enfim, galera O que deu pra resumir isso daqui É que graças aos pequenos monstros aí Que a gente vai interpretar como pokémon Até aparecer uma explicação melhor Não houve o lançamento Não houve o post Da versão oficial Nas lojas aí e tal Tanto na Apple Store Quanto na Google Play E agora só vai sair na Google Play O motivo de só sair na Google Play É um mistério Porém eu acho que é porque A gente vai servir de cobaia Pra uma outra versão alfa Que será a versão 0.15.4 Beleza? Galera Se você gostou do vídeo de hoje Não se esquece Deixando seu like aí Se você quiser fazer alguma teoria Comentar e tal Fica à vontade Pode xingar os desenvolvedores aí Pode xingar no Twitter Mentira, não xinga no Twitter Afinal ninguém falou nada lá Mas enfim, galera Esse aí foi o vídeo de hoje Se aparecer mais alguma notícia Eu trago aqui pra vocês Mantenha calma Jogue o jogo Falou e até mais Tchau 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 Tchau